agora é agora é Café com Cliente Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM Café com Cliente Nesse ano de dois mil e vinte e um nós aqui da cento e um ponto cinco FM comemoramos quinze anos de existência, quinze anos ao seu lado e por isso nós preparamos esse quadro especial que destaca aqueles que são o nosso combustível, que nos impulsionam a buscar sempre o nosso melhor, que são os nossos clientes, é claro, e o convidado de hoje no quadro Café com o Cliente, que você pode inclusive acompanhar lá no Facebook através de live, é o empresário Alexandro Vazlavik, proprietário da empresa Vazlavik Estética Automotiva aqui de Palmitos e é ele que vai falar conosco a partir de agora, Alexandro, bem-vindo a programação aqui da cento e um, bom dia pra você, friozinho hoje teve que sair cedo de casa, né? Tudo bem? Bom dia, Valnei, tudo certo? Como é que tão? Mandar um salve aí, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando, né? Esse trabalho, obrigado pela oportunidade de trazer a gente aqui, né? Imagina! Sim, foi bem, bem ruim sair da cama nesse frio aí. Imagina ontem que tinha geada, né? Hoje até a neblina não tá deixando criar aquele gelinho, mas tá frio uma barbaridade. Dois graus a temperatura agora. Tá bem, bem frio, né? Tá bem gelado. Mas é por uma boa causa, viu, Alexandro? Hoje a gente vai falar da Vazlavik Estética Automotiva, empresa que você atua aí na frente e pra começo de conversa tem que falar um pouco da história, tem que falar um pouquinho de como é que nasceu a empresa. Quando é que foi, Alexandro? Tá, a empresa Vazlavik Estética Automotiva surgiu em meados de outubro pra novembro do ano passado, né? Quando eu resolvi buscar esse trabalho pra pra desenvolver, né? Minha carreira profissional e não tem nenhum ano ainda, né? Não tem nenhum ano bem certo, eu já tava vendo isso ontem. Então daí no começo também não foi tão complicado assim o início porque geralmente quando uma empresa começa é mais complicado, né? Porém eu ganhei um espaço ali junto a mecânica e chapeação Vazlavik, que meu pai e meu tio atuam mais a mais tempo na área, né? Claro, setores diferentes, mas daí por isso eu não precisei pagar aluguel, não foi tão complicado nessa questão, pude investir em material, trabalho, capacitação, cursos, né? Certo. Então daí eu lá eu criei meu estúdio e tô fazendo meus trabalhos lá até hoje, né? Feliz com esse tempo aí? Sim, sim, tá tá bem bom assim, o resultado tá bem bacana. Olha que bacana. E como é que surgiu a ideia assim, não, vou trabalhar nesse nesse segmento, eu quero isso pra mim. Então, um amigo meu, né? De Chapecó, o Gabriel, mandar um abraço pra ele, Gabriel, tudo certo? Enfim, ele tava morando em Chapecó e ele me falou, ó, tem uns caras aqui em Chapecó que prestam um trabalho assim, 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 né? De limpeza de veículo e coisa que a gente sempre gostou de carro, né? Sim. E daí ele me mostrou uns vídeos lá da empresa, eu falei, nossa, que bacana, tem que levar meu carro lá pra fazer um trabalho com eles, né? Mas nem pensava em abrir o negócio. Enfim, daí pra frente ali, né? Tive umas desavenças no meu antigo emprego, não deu mais certo. Aham. E eu pedi, pai, era um espacinho pra mim trabalhar ali e tal, só que a minha ideia era pra ir lá pra trabalhar junto com ele na Chapecó, né? Enfim, fazer retoques, né? Essas coisas. Mas você já tinha conhecimento, né? Já tinha um pouco de conhecimento, né? Aham. Mas, daí quando eu fui trabalhar lá com ele, né? O meu amigo, ele me mandou, ó, vai ter um curso aqui de higienização interna aqui na garagem, né? Então. Lá em Chapecó? Lá em Chapecó, isso, né? Então, fui procurar quem ia dar o curso, fui atrás, fiz o curso, né? Gostei, falei, pronto, eu não quero trabalhar com chapeação, quero trabalhar com a parte de estética automotiva, de detalhamento automotivo. Gostou? Gostei, da área, né? É uma área que vem crescendo bastante, né? No mercado brasileiro, né? Verdade, ainda mais o brasileiro que é apaixonado por cá, quer sempre ver ele bonitinho, limpinho também, claro, mas sempre brilhando e tudo mais. Então, fiz um curso de higienização interna, né? E depois de dois meses, depois que a gente tinha começado os trabalhos ali, ali novembro pra dezembro, eu fiz um depolimento daí, então, pra ter toda, todo o setor, né? Tem mais alguns cursos encaminhados pra vir, né? Muitas outras novidades pra tá trazendo ali pra pra empresa, mas tamo na busca de sempre melhorar mais e trazer novidades aqui pra pra nossa região. Que com certeza todo mundo gosta, todo mundo quer novidade e sempre atrai pessoas e e é o que todo mundo anseia, né? Quer ter o seu carro bonitinho e tal e que essas novidades que, primeiro, vão deixar o carro mais bonito, claro, mas vai ter um cuidado maior com ele, né? A gente até conversava em off. Sim. A questão de de cuidado com a pintura e tudo mais e é justamente nesse sentido que eu quero saber quais são os serviços que você oferece por lá? Ah, entre os principais, né? Que é buscado pelo cliente aqui na nossa região, são a higienização interna, né? Que a gente vai fazer todo um trabalho de limpeza interna do veículo, bancos, carpê, né? Teto, higienizar o ar-condicionado também, troca de filtros, né? Com a pandemia hoje, todo mundo quer. Ah, isso é importante, sim. Mas pra pandemia o mais indicado é a oxisanitização, que temos uma busca bem grande também. Você também faz isso? Também fizemos, que é a higienização do ar-condicionado com o ozônio. Então o ozônio... Isso demora tempo? Não. Pra fazer a oxisanitização, questão de uma hora por aí pra deixar... Sim, é pela troca do filtro do ar, né? Então daí a gente vai ligar o carro, vai fazer a higienização do ar, né? Vai botar o ar gelar o carro, vai botar o aparelho dentro, que é uma máquina que gera o ozônio. O ozônio, ele é a forma mais segura de fazer hoje higienização interna, pois ela... O ozônio, ele se dissipa pelo ar. Então, quando... Existem várias formas de higienizar, mas a pelo ar é melhor, porque ele vai pegar todos os cantos dentro do carro e vai higienizar e vai matar todas as bactérias. Ele é indicado também pra tirar maus odores de dentro do carro, porque o odor dentro do carro é causado pelas bactérias, fungos, né? Vivos dentro do veículo. Às vezes a fumaça, a própria umidade, né? Sim, isso. Daí o ozônio, ele mata essas bactérias, eliminando o odor de dentro do carro. Olha só, um diferencial que eu particularmente não sabia que tinha aqui em Palmitos, né? Certo. Então, você que também não sabia, tá sabendo agora, aí na Váslav, Estética Automotiva, e o melhor de tudo, que a saúde agradece, né? Também trabalhamos com a parte de higienização e hidratação de bancos em couro, né? Pra pessoas mais exigentes, no caso, que gostam de cuidar bem, pois o couro requer um cuidado bem maior do que os bancos de pano, né? É mais fácil de limpar, mas quando começa a rachar, se ele ressecar, complica, né? Também estamos trazendo uma novidade pra nossa região, que poucos conhecem, que é o trabalho full detail, né? O que que é isso? Esse é um trabalho onde o cliente vai vir lá pra nós fazer um pacote, nós vamos fechar um pacote pra higienizar todo o carro. A gente vai fazer uma lavagem de motor, lavagem de chassi, lavagem de caixa de rodas, higienização interna, higienização do ar-condicionado, um polimento e finalizar ainda com um selante de alto nível na pintura, né? Porque o... não adianta a gente só fazer todo esse trabalho se a gente não aplicar um selante, porque o selante serve pra vitrificar o veículo, né? Pra não deixar ele desgastar, pra ele ficar bonito e novo por mais tempo. Aquele brilho que é uma beleza. Isso. Na verdade, fica até com um pouco mais de brilho do que o original de fábrica, né? Que legal, hein? Dá pra se espelhar? Sim, bastante. É um cara que nem eu, assim, vai dar pra ajeitar o tupete. Ah, é isso aí. Também trabalhamos aí com a aplicação da proteção cerâmica, né? Que seria o selante de alto nível, com duração de até três anos, com garantia, se fizer direto lá com a gente, né? Que bacana. Né? Se a gente cuidar do veículo. Também trabalhamos com os mais procurados a lavagem automotiva, né? A padrão, lavagem normal e também a lavagem detalhada, onde a gente faz uns detalhes a mais, no cara, tipo, na parte cerno, a gente vai passar um pincelzinho nas pestanas dos vidros, nas borachas, nas maçanetas, espelhos, emblemas, parafuso de roda, caixa de roda e também por dentro nos dutos de ar-condicionado, nas pedaleiras, nos cintos, né? Todos os detalhes que são essenciais aí pro nosso trabalho. Uma coisa que o pessoal sempre reclama, aqueles pinguinhos que ficam no vidro, o pessoal costuma dizer que é, como é que é a chuva ácida? É chuva ácida, sim. Você também trabalha com isso? Trabalhamos lá, a gente tem o, a gente trabalha com uma ferramenta, né? Que se chama rota orbital, que é uma politriz mais aprimorada, né? Mais tecnológica. Pra isso? Pra, pra, ela é pra polimento, mas ela é especificamente é usada também pra tirar isso, né? Porque só altera os produtos, os tipos de boinas também, né? Da gente consegue remover todas essas imperfeições. Pra vidro isso, né? Isso, pra vidro. Também tem casos que a chuva ácida fica na pintura, tá? E tem casos que eu já peguei, né? Com esse pouco tempo de experiência, que foi bem complicado de tirar mesmo no polimento, não saía, a gente teve que buscar um outro conhecimento, claro, agora a gente já consegue resolver, né? Já não apanha tanto. Já não apanha tanto, claro. Vivendo e aprendendo, né? E também temos o, já indico se alguém tem esse problema, se quiser remover, já vou oferecer também, que é o coaching de para-brisa, né? Um coaching nos vidros que traz uma hidrorepelência muito forte, né? No para-brisa não vai ficar em sujeiras, não vai ficar, né? Quando pegar pó e coisa, fica mais fácil de limpar também e repele a água, né? Facilitando a limpeza, né? A limpeza, né? Isso, a limpeza, dirigir em dias de chuva. Ainda mais quando você pega um caminhão na frente. Ah, sim. Aí é complicado. É sujeira, é água, é aquele spray com bastante óleo às vezes, né? Então acaba incomodando. Você falou em para-brisa, eh, esse tipo de, de, de polimento que você faz pro, pros vidros que tem chuva ácida, serve também pro para-brisa que tem algum risquinho? Sim, vou ler assim, tem para, existem hoje no, no mundo, duas empresas que fabricam vidros originais para todos os veículos. Uhum. Então, a maioria dos para-brisas que vêm pra nossa região e coisas são de outras empresas, né? Fala, tamanho do para-brisa todo mundo. As empresas conseguem, né? Porém, tem vidros que são mais fáceis de lidar e tem vidros que não. Então, existe um tipo de polimento para para-brisa, pra retirar os, os riscos mais pesados, né? Uhum. Mas tem vidros que não aceitam. Então, teria que ser feito um teste, até porque é um trabalho delicado, porque pode estourar o para-brisa, daí se torna muito mais complicado, né? Mais caro, brincadeira. É, é verdade. E incomoda bastante, pra quem tem o, o para-brisa um pouquinho arriscado, cê pega o sol do final da tarde ou pela manhã, que acaba dando aquele reflexo, acaba te tirando a visão também, né? Uhum. E quem sabe você consegue, ah, auxiliar, né? Nessa questão. Eh, então você tem uma, 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 uma parte mesmo completa de, de estética, polimento e tudo mais. Pra quem quer passar aquela cera, cê também aplica? Aplicamos cera também, até ia chegar nesse ponto, ah, a gente também trabalha com a parte de venda de produto automotivo, pra essa parte de cuidados do caro. Pra cuidar em casa. Exatamente. Todos os cuidados que eu presto lá na, na estética, lá no meu estúdio, eu tenho a, os produtos pra, pra venda também. Então, se o cliente não quiser fazer lá com a gente, o trabalho, a gente pode vender o produto e eu ainda ensino usar da melhor maneira, ah, possível, né? Claro, a gente, o cliente vem lá, vamos aplicar uma serinha, a gente vai aplicar, vai mostrar, ó, tu quer comprar, quer fazer, até porque a cera, hidratante de banco, né? Todos os serviços prestados no automotivo, ele tem que ser contínuo, não adianta aplicar a cera uma vez, tá pronto, tá pronto, então tá o, nunca mais passar cera, né? Porque a cera, ela tem uma durabilidade, então, conforme você aplicar a cera, três, quatro meses depois, tem que aplicar de novo e assim, assim vai, mesma coisa os bancos, a higienização do ar, o filtro do ar, né? Toda essa questão. Então, é todo um cuidado contínuo que tem que ter pro veículo, assim como a nossa saúde, né? Exato, você fez um comparativo fora do ar com a nossa saúde, você não vai deixar a sua saúde, ah, me cuidei hoje, eu só vou me cuidar, sei lá, no final da vida, não é assim. Não. Não é assim, então tem que ter todo esse cuidado. Algo mais a respeito do trabalho que você oferece lá? Olha, temos vários outros trabalhos, a gente também trabalha com personalização de, de carros, né? Pintura de rodas, pinças de freio, quero trazer PPF pra aplicar no veículo, né? O que seria? O PPF é uma, foi desenvolvido pela Ceramic Pro, ele é como se fosse uma película no caro, né? Como se fosse um envelopamento, porém ela é transparente, né? Não tira o aspecto original do caro e ela é autoregenerativa, então, se pegar riscos, com o tempo ele vai saindo, conforme ele é aquecido, ele esconde os riscos. Que legal. Trazendo uma proteção pro caro, né? É quase como um verniz, só que diferente, né? Exatamente. O que vem pra substituir o verniz, né? Que vem pra proteger o verniz é o PPF e também o coaching cerâmico, que é a proteção cerâmica, né? Tem durabilidade de três anos. Mas o PPF é o melhor, no caso, digamos assim, porque ele é aplicado em cima, né? E é mais difícil de ser removido, né? Então, dá pra fazer a aplicação. Isso. E a parte boa é que ele vai se regenerando sozinho. Você não precisa ficar estressado e ter que toda vez lá ir mexendo, né? Ele mesmo vai fazendo essa parte só por conta. É a tecnologia, né? Sim, exatamente, porque um polimento, você fizer um polimento hoje, daqui um mês que o carro já vai ter riscos, porque é impossível não riscar um carro hoje. O PPF, nesses risquinhos que vão aparecendo, com o calor do sol, eles já vão se dissipando, né? Vão, vão sumindo. Bacana. Algo mais, Alexandro? Não, tem mais alguns serviços, por exemplo, a gente também trabalha com pequenos retoques, né? E tem, tem toda a linha também lá junto, né? Como eles ofereceram o espaço lá, vamos falar também, né? Faz vinte e dois anos que eles têm empresa na cidade, meu pai e meu tio, eles trabalham com chapeação e mecânica, então vai encontrar toda essa linha de serviços junto à estética, lá e a mecânica Vaz da Vique. E onde é que fica? Na rua Visconde do Olho Branco, número trezentos e trinta. Facinho de você encontrar, viu gente? Facinho. Fica bem pertinho aí da da Divina Pizza, né? Isso. O pessoal costuma eh tem como ponto de referência. E contato, quero saber, como é que faz pra entrar em contato com você, pra agendar o serviço, trocar uma ideia? Então, hoje nós atendemos pelo Instagram, Vaz da Vique Estética Automotiva, pela página do Facebook, também por esse mesmo nome, Vaz da Vique Estética Automotiva e pelo ATS quarenta e nove 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 um nove sete zero dois nove oito. Fala direto com você? Isso, sempre comigo. Bacana, Alexandre. E eu quero saber, em que a cinto e um contribui com o desenvolvimento da empresa nesse tão curto espaço de tempo que a Vaz da Vique Estética Automotiva tá aí no mercado? Então, desde quando a gente começou a parceria, quando o Luiz Carlos veio lá, na verdade o Luiz Carlos veio lá na oficina pra fazer alguma coisinha, eu chamei ele pra conversar, ofereci meus serviços, né? Depois, uns dias, ele voltou lá, né? Não tem interesse em botar propaganda, né? Explicou, me deu já algumas sugestões ali, ó, nós podia fazer assim, assim, falou, isso vai alavancar clientes e tal, né? Então, ali conversando, pensando, né? Claro que no começo não sobrava tanto orçamento, mas agora já tá melhor. A gente resolveu fixar essa parceria. Então, logo no começo ele falou, vamos fazer um sorteio ali, uma lavagem, tal, a gente foi sorteando, depois criamos outras promoções. Hoje esses clientes, né? Esses sorteados, eles são meus clientes, né? Gostaram do serviço? Gostaram do serviço, né? Então, já tive, já fiz vários, vários, tipo, várias alterações nos caras, personalização, então, e eles me trazem mais clientes, né? Porque, querendo ou não, quando um cliente vem lá, eu publico muito sequente, né? A gente faz uma divulgação bem forte. Ajuda muito, né? Rede social. Exatamente, então a gente faz um comparativo do antes e um depois, né? Já com esses caras mesmos. Semana passada, inclusive, até fiz um vídeo aí com o cliente, que ganhou um sorteio ali e já ganhei outro cliente pra essa semana. Que bacana. Sim. Então, realmente a rádio tá contribuindo com você e a gente agradece essa parceria, viu, Alexandre? Não, e também a questão, né? Toda semana, quando vocês anunciam ali, já nos primeiros dias, já começou a aparecer clientes, ó, ouvi esse serviço lá, né? Eu quero fazer. Tô precisando. Exato. Como você também aqui, Valnei, não conhecia alguns dos meus serviços. Exato. Na rádio, ela, vocês vão passar essas informações para os ouvintes. Alguns serviços que a gente presta lá, são mais incomuns aqui na nossa região. Então, o cliente às vezes tem a necessidade do serviço, mas não sabe onde fazer, né? E a rádio proporciona isso, vocês vão levar a informação para os ouvintes e os ouvintes vêm até a gente, né? Procura a empresa, né? E procura essa solução também que vocês oferecem. Alexandre, obrigado pela sua presença aqui no nosso quadro Café com Cliente e nós desejamos que essa parceria dure muito tempo e que você tenha cada vez mais sucesso aí com o seu trabalho. Muito obrigado, Valnei, obrigado a Cento e Um, obrigado a todos que nos ouviram. Fico muito agradecido pelo convite, tá? Imagina. Vamos continuar sim com a parceria, até porque tá ajudando muito aqui pra nossa região. Que bom, ficamos felizes. A gente também fica, né? Muito contente. Show de bola, Alexandre. Obrigado e até a próxima oportunidade, viu? Obrigado a vocês, pra vocês, um grande abraço. Pra todos nós, com certeza, uma parceria muito bacana que tá dando resultado e se você não conhece ainda, tem que conhecer essa empresa, ó. Vaslavic, estética automotiva aqui em Palmito, cê vai conferir esse trabalho magnífico do Alexandre que vai fazer acontecer na estética do seu automóvel e cê vai gostar. Vá lá e confira. E o Alexandre Vaslavic, nosso convidado de hoje no quadro café com cliente. Você ouviu o café com cliente. Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM. Café com cliente.